Muito bem meus amigos, chegamos em mais uma sexta-feira E nós vamos então concluir aqui a nossa semana de estudo Uma semana um pouco mais curta, por causa do feriado Mas não deixamos de dar continuidade aqui nos nossos estudos Lembrando também que esse nosso texto de hoje é o último texto do nosso livro Vinha de Luz O texto de número 180 Isso significa que nós já estivemos aqui, pelo menos nesse livro, durante 180 sextas-feiras Com as devidas interrupções de feriado, de impossibilidade, de problemas técnicos e tudo mais Mas 180 semanas se foram de estudos aqui para nós Ou 180 sextas-feiras se foram Já são ali mais de três anos até Então, com prazer que a gente conclui mais um livro É sempre gostoso, muito prazeroso quando a gente se depara com uma realização como essa Da gente pegar uma obra, destrinchá-la, conversar sobre ela, analisar dentro do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva Porque normalmente a gente lê livros com muita rapidez e de um modo bastante superficial também E infelizmente perdendo grande parte daquele conteúdo filosófico que ele apresenta para todos nós Então, esse é mais um daqueles que a gente conseguiu estudar A gente fez o estudo do livro dos espíritos Refazemos o estudo do livro dos espíritos já concluindo Fizemos duas vezes o Evangelho segundo o Espiritismo Fizemos o que é o Espiritismo Fizemos o Céu e o Inferno Estamos agora também no Livro dos Médiuns Então, livros sendo estudados E a gente vê, né, isso com essa frequência que a gente tem, né, de diária De encontros, né, então a gente vê o quão importante é a gente se dedicar ao estudo e à reflexão Das mensagens e dos temas que são chegados e que são apresentados para nós Então é fundamental que a gente tenha essa visão, essa consciência E principalmente, né, o prazer da gente estudar em conjunto Porque normalmente a gente faz uma leitura solitária E a gente tenta ler rápido para ver qual é o fim da história Para tentar acabar logo um livro, quando o livro é chato, né, e tudo mais E eu já passei por livros assim, que no meio assim estava tão cansativo Que a gente vai passando os olhos assim nas páginas E a gente perde grande parte do ensinamento que ele vem trazendo, né Então aqui para nós, fazendo esse estudo coletivo A gente troca ideias, a gente apresenta ali o nosso ponto de vista Vai fazendo ali as nossas reflexões, né, isso é sempre muito prazeroso Então mais um livro Pois é, né, além dos mil áudios, né, que a gente sempre tem gravado É a disposição também para sempre assistir, né Não é lá aquelas coisas, os nossos estudos assim Mas o pouco que a gente faz é de coração Né, e a gente tenta, sempre tem aquela expectativa de que seja bem proveitoso, né Mas vamos lá, porque normalmente a gente está acostumado Não sabe por que, André, eu falo isso? Porque normalmente a gente está muito acostumado com palestras, né E quando a gente pega uma palestra, a gente pega assim palestrantes bem preparados A gente pega com material que vem sendo organizado já há bastante tempo Tem pessoas que tem uma didática muito boa para fazer E no nosso caso aqui é muito mais um bate-papo que a gente tem Essa junção de colocar os temas, apresentar aqui as nossas ideias e tudo mais Então de repente a gente costuma ouvir um áudio com essa expectativa de que seja aquele discurso Contínuo, bem preparado e tudo mais E o nosso é bem mais informal, né Aliás, esse era um dos constrangimentos que eu tinha de gravar aquilo que a gente faz, né Então, pois é, tem essa questão, né, Dafa A gente vê assim que não tem interação E todo mundo fala, né, quando vai ser a palestra E eu sempre insisto nisso, né Não sou palestrante porque eu não sei fazer palestra, né Então eu sou muito mais um falante do que palestrante E nessas falas é o que a gente vai, né Tentando direcionar aqui as nossas ideias em torno dos temas que são apresentados Mas a gente tem, então é isso que eu queria comentar com vocês aqui, né Pois é, eu também prefiro Então aqui pra nós a gente tem aqui a finalização desse livro, Vinha de Luz Na próxima sexta-feira a gente já tem aqui um novo livro pra gente começar a analisar E como eu falei pra vocês, a importância desses livros É que a gente lê uma mensagem Aqui a gente teve, por exemplo, um livro de Emmanuel com 180 mensagens A gente pode imaginar o trabalho Que não só Emmanuel, mas certamente a equipe espiritual que trabalhava com ele Todos eles tiveram pra poder organizar todas essas informações, né De pegar, por exemplo, uma passagem do Evangelho De trazer uma reflexão em torno dela pra que fosse bem proveitoso pra nós Então normalmente a gente costuma pegar trechos Por exemplo, dos Evangelhos Que normalmente as religiões que utilizam a Bíblia como livro filosófico, né Como livro de estudo Então pega uma passagem de um versículo aqui Pega um versículo ali Pega uma história aqui Uma situação acolá e tudo mais Então pra nós os Espíritos procuram trazer Essas orientações baseadas nessas informações do Evangelho Mas de um modo mais destrinchado De um modo mais aprofundado Então nós pegamos uma passagem que você lê Na Bíblia, lê aquela frase, você não se dá conta dela E de repente esses amigos espirituais Pegam uma frase completamente despretensiosa E traz pra nós um ensinamento filosófico de grande profundidade Então a gente vê assim, valorizar esse trabalho dessas mensagens que eles têm A gente fica imaginando quanto tempo eles levaram pra elaborar isso tudo Qual era o objetivo do lançamento dessa obra Quem foram os Espíritos que participaram da organização dessas informações Então pegar um livro como esse A gente pega, ah eu tenho um livro Vinha de Luz A gente não consegue imaginar o que acontece nos bastidores Seria mais ou menos como se a gente pensasse assim Você vai numa loja e compra um produto Esse produto está feito, né Mas a gente não imagina tudo que aconteceu Desde a elaboração desse produto Da sua concepção, da sua produção Das pessoas que estavam envolvidas Pra chegar numa prateleira limpo, bonitinho Pronto pra ser comprado, ser utilizado E os livros são assim também Esses livros que nós estudamos são assim também Então, chegamos aqui em mais um final No texto número 180 O texto chamado Depois Aqui do nosso livro Vinha de Luz E que traz pra nós aqui uma reflexão de grande importância Como todas as outras, né Mas ela diz respeito às nossas atitudes Às nossas iniciativas Com relação a tudo aquilo que nós nos comprometemos a fazer Perante nós mesmos Perante nossa consciência Perante a sociedade E perante Deus Porque estarmos aqui hoje vivos Encarnados com todas essas oportunidades que nós temos hoje É um compromisso com Deus Nós não estamos aqui por acaso As pessoas que estão à nossa volta Não estão aqui por acaso Apenas pra nos servir Mas assim Essa teia De Teia de Como é que eu posso dizer De históricos Essa teia de compromissos De necessidades de cada pessoa Tudo conjugado Tudo bem conectado Então nessa passagem aqui pra nós Emmanuel separa um texto do livro de Marcos Capítulo 4 Versículo 17 Uma passagem de Jesus dizendo Depois Sobrevindo tribulação ou perseguição E aí então temos ali uma Uma reticência pras nossas reflexões Porque fala Exatamente que normalmente nós temos muita força Pra começar Um determinado empreendimento Motivado né Por estímulos Exteriores Por interesses pessoais E de repente no meio desse caminho As nossas forças vão Se esvaindo E a gente vai perdendo aquela coragem Perdendo aquela disposição Então muitos são os projetos Que a gente começa na nossa vida Em todas as áreas Seja na questão de transformação moral Seja num trabalho profissional Num trabalho acadêmico Numa relação social Que a gente Que a gente vivencia Então muitos são os projetos Que a gente já começou E poucos foram aqueles Que nós chegamos a concluir E é em torno disso Que começa pra nós Essa reflexão Porque a gente começa Com uma motivação nossa Mas no meio do caminho As coisas vão sendo Transformadas Pelas dificuldades Pelas influências Pelas tribulações Pelas perseguições Como é colocado aqui Por Jesus Aqui nessa passagem do Evangelho Então o texto diz assim Pra nós Toda a gente conhece A ciência de começar As boas obras Aqui a gente já Faz uma breve reflexão Em torno disso Bom dia Sandra Bom dia João Em torno disso Porque Todos nós que temos Essa proposta De renovação Essa proposta De reformulação De transformação Da nossa vida Ela começa A partir do momento Em que a gente se depara Com Uma Uma nova forma De viver E a gente deseja Viver essa novidade Normalmente As escolas Filosóficas As escolas Religiosas As espiritualistas Apresentam pra nós Um caminho Que nós podemos seguir Pra chegar Num determinado objetivo Aquele objetivo De uma felicidade Perfeita Aquele objetivo De um mundo melhor Pessoas se relacionando De um modo De um modo harmonioso O amor Como sendo aquele sentimento Comum Geral A todas as pessoas E a gente começa A olhar pra nossa vida E percebe As dificuldades Que a gente enfrenta Percebe as frustrações As decepções As dores Tudo aquilo Que nos causa Algum tipo de transtorno Então a gente pensa assim Olha eu realmente gostaria De viver Essa proposta De vida diferente Então A gente abraça Aquela ideia São várias as linhas De pensamento Que nós temos Espalhadas pelo mundo Então A gente abraça Essa ideia E diz assim Olha eu realmente Desejo isso Nós nos deparamos No decorrer da nossa vida Com várias experiências Diferentes Na nossa infância Na nossa juventude Quando nós nos tornamos Adultos Quando nos tornamos Mais maduros A gente foi Encontrando com várias Ideias diferentes E a gente foi tentando Pegar um pouco De cada uma Para formar A nossa filosofia pessoal Porque não existe Uma filosofia pura Dentro de uma pessoa Uma filosofia Que seja comum A várias pessoas Nós temos várias ideias Que vão se misturando E nós vamos construindo Dentro de nós A filosofia Que a gente acha Mais adequada A gente sempre lembra Que no começo Muitos começaram Numa determinada religião Depois passaram Para outra Vivenciaram Experiências diferentes E tal Para estar aqui hoje Muitos estão aqui hoje De repente mais para frente Mudam de ideia Mudam de direção Outros que estão Numa direção diferente Com o passar do tempo Começa a conviver No mesmo ambiente Que o nosso E cada um trazendo ali O seu conjunto De experiências Para seguir Nessa mesma direção Então na verdade Nós seguimos juntos No mesmo caminho Mas cada um carregando Sua própria bagagem Então quando nós Assumimos essa proposta De transformação pessoal Partindo Daquilo que foi oferecido Para nós Como objetivo final Da felicidade Que nós desejamos alcançar A gente então Começa a mudar As atitudes A gente começa A agir de um modo diferente A pensar de um modo diferente A dizer Coisas diferentes A conviver de um modo diferente Com as pessoas E eu acho que é natural Nós todos aqui Já temos uma Uma idade Ou idades Que nós podemos dizer Que nós temos experiências de vida Alguns um pouco mais Alguns um pouco menos Mas todos nós Temos ali As nossas próprias experiências Então Nós podemos dizer assim Que daquela época Da nossa infância Da nossa juventude Para cá Muita coisa Foi transformada Na nossa vida A gente olha Para o mundo hoje De um modo diferente A gente tem Mais sabedoria A gente tem Mais serenidade Mais equilíbrio Pelo menos a gente tenta Dentro daquilo Que é possível Para nós Evitar julgamentos Precipitados Evitar agressividade Evitar piorar Uma situação Que já está complicada Porque a gente sabe Que isso Sempre Somente vai atrasar A nossa caminhada Então a gente tem que ver Os problemas De um modo diferente Se eu passo por uma dificuldade A abordagem Dessa dificuldade É diferente Da época Da nossa juventude No começo A gente se descabelava Chorava Gritava De ser desesperado Hoje a gente ainda passa Por alguns desses desequilíbrios Mas o pé está no chão Porque a gente sabe Que por mais que a gente Se desespere Aquele problema Precisa ser resolvido Ele tem que ser equacionado E solucionado Então a gente dá Aquela respirada Olha para o céu Pede aquela ajuda E começa a agir Mesmo que porventura Suja Aquele sentimento De angústia Algumas vezes até De rebeldia De revolta Cada um se comporta De um jeito diferente Mas a gente começa A viver de um modo diferente Hoje E isso é inegável Essa experiência de vida Que nós adquirimos No decorrer Dessa nossa caminhada Trouxe para nós Essas transformações E são transformações Significativas Que hoje a gente diz assim Olha Graças a Deus Eu cheguei Onde eu cheguei Porque se não fosse Por esse caminho Se eu não tivesse passado Por essa experiência Eu talvez Estivesse Estivesse batendo cabeça Por aí Sei lá A gente nunca sabe Então Todo mundo sabe Que essas boas obras Que nós desejamos começar Faz parte dessa proposta De vida Eu quero fazer As coisas certas Eu quero fazer as coisas De um modo correto De um modo equilibrado Porque eu sei Que esse resultado Vai favorecer Não só a mim Mas vai favorecer Também as pessoas Que vão participar Também Vão receber Esse benefício Então nós temos assim O conhecimento De que nós Precisamos realizar Essas boas obras Para fazer do nosso mundo Um mundo melhor Então esse é o ponto inicial Nós temos o desejo De fazer as coisas diferentes Nós temos o desejo De fazer as coisas De um modo Que seja benéfico Para todo mundo Muito bem Aqui Emmanuel Diz o seguinte Então para nós Bom dia pessoal Que chegou Aceita-se o abraço De um benfeitor Com exclamações De júbilo Todavia depois Quando desaparece A necessidade Cultiva-se A queixa descabida No rumo Da ingratidão Declarada Afirmando-se Ele não é tão bom Quanto parece Esse aqui é o primeiro ponto Que a gente fala Dos relacionamentos No momento em que Nós nos encontramos Em dificuldades Bom dia pessoal Que chegou No momento em que Nós nos encontramos Em dificuldade Nós imploramos Por uma mão amiga Que vem aqui Nos atender Alguém que venha Com uma palavra Alguém que venha Com um gesto Com uma atitude Com algo que possa Nos ajudar Naquele momento De dificuldade E aí então A gente abraça A gente agradece A gente faz aquilo Faz aquilo outro Sempre para poder Enaltecer Exaltar Aquilo Que aquela pessoa Ou aquelas pessoas Fizeram por nós Mas no momento Em que desaparece Essa necessidade O nosso ponto de vista Vai mudando um pouquinho Então é sempre assim A gente pode perceber Só para a gente ter uma ideia Para fazer essa comparação As nossas preces São muito mais fervorosas No momento de dificuldade Vocês já perceberam isso? Quando a gente faz Uma prece No momento de desespero E uma prece Simples para agradecer Um bom dia Que nós tivemos Aquela prece Em desespero A gente faz De joelhos De mãos juntas Chorando Aquela prece Que a gente faz Naquele momento De tranquilidade É sempre uma prece Formal Não é com aquela Tamanha intensidade Que a gente faz Naquele momento De dificuldade Isso mostra que Nós nos tornamos Muito mais sensíveis Nós somos muito mais sensibilizados A partir do momento Em que nós estamos Em sofrimento A mesma coisa acontece Com relação A gratidão Com relação Aos elogios Que a gente faz A determinadas pessoas Quando a gente precisa Daquele abraço Desse benfeitor Mas no momento Em que as coisas Começam a ficar normal As coisas Ficam normais A gente começa A gente se afasta Das pessoas A gente já não vê As pessoas com os mesmos olhos A gente já começa Muitas vezes A encontrar defeitos Dependendo das características Da nossa personalidade E infelizmente Pelo fato de nós sermos Ainda um pouco egoístas A gente procura assim Sempre olhar pra nós Primeiro Pra depois pros outros Então Isso Emmanuel chama atenção Quer dizer No momento de necessidade Nós Enaltecemos Nós exclamamos De júbilo Aquela pessoa Que nos ajudou Mas depois Quando desaparece A necessidade Aí nós começamos A nos queixar De um modo descabido Rumo a ingratidão Declarada Afirmando que Ele não é tão bom Quanto parece Esse é um defeito Que nós observamos A gente lembra sempre Que essas orientações Que são dadas São dadas Pra pessoas comuns Elas não estão direcionadas Pra espíritas Pra não espíritas Elas estão direcionadas Pra nós encarnados E nós podemos perceber A fé Gritando-se com toda a força Não vale a pena Normalmente a gente percebe Que Às vezes a gente está Num grupo de amigos Ou vê uma situação Que é grave Alguma situação Que chama a nossa atenção De imediato A gente corre Pra socorrer A gente fica sensibilizado E tal Essa época de fim de ano É mais ou menos assim É época de Natal A gente tem assim mais Começa a olhar o mundo De modo diferente Nós ficamos assim Meio que contagiados Por esse sentimento fraterno Esse sentimento De amor ao próximo Então todo mundo corre Se mobiliza Faz uma cesta básica Coleta presentes aqui Coleta uma roupa ali Procura ajudar as pessoas E tal Mas depois a gente pensa Bom, aquilo que eu fiz Naquele momento Ele é muito valoroso Pra aquele momento Mas aquelas necessidades Que as pessoas apresentam Naquele momento São necessidades Que também continuam Evoluindo com o passar do tempo E aí então a gente diz assim Olha, eu ajudei no Natal Mas aquelas pessoas Precisam continuar comendo Depois do Natal Ah, mas aí Não sei se vale a pena Porque as pessoas Vão começar a se aproveitar Porque aí eu não tenho tempo Eu não tenho facilidade Pra poder dar continuidade Nesse tipo de situação E aí começam a surgir Nesse caso Como foi colocado aqui no texto Começam a surgir Os primeiros espinhos Esses primeiros espinhos São as dificuldades do trabalho Citei essa parte De fim de ano Porque é o momento Em que nós Aqui vai com Deus Mira, bom trabalho É aquele momento Em que a gente Comentei o fim do ano Exatamente porque Nós estamos próximos a ele Mas Normalmente quando se envolve Num trabalho de De caridade De doação De voluntariado A gente sempre tem Aquele fogo inicial Aquela vontade De fazer as coisas Mas aí a gente Começa a perceber Que as pessoas Não correspondem Do modo como Nós gostaríamos O ambiente Não é tão agradável Como nós imaginávamos A convivência Com os outros Trabalhadores Não é tão harmoniosa Como nós pensávamos E aí então a gente Começa a perder Um pouco do ânimo E aí O que nós observamos É Uma frase muito interessante Que eu ouvi certa vez Numa palestra Que normalmente A gente começa Uma atividade Pela causa E depois a gente Continua por causa E muitas vezes Para também por causa Eu começo pela causa De ajudar as pessoas Mas aí o tempo Vai passando E por causa Das pessoas Por causa Do ambiente Por causa Do tempo Por causa Das exigências Por causa Da minha falta De tempo Eu vou então Desanimando E vou deixando Para trás Então a gente Começa Com toda aquela Motivação E essa motivação Vai minando Com o passar do tempo Continua para nós Aqui Empreende-se A jornada Da virtude E aproveita-se O estímulo Que o senhor Concede a alma Através de mil Recursos diferentes Entretanto Depois Quando a disciplina E o sacrifício Cobram O justo Imposto Devido A iluminação Espiritual Clama-se O enfado Assim também Não Essa mensagem Também é A gente Como eu falei Para vocês Quando a gente Se depara Com uma filosofia De vida Que atende As nossas necessidades Atende As nossas Ansiedades A gente A gente Tem aquela Vontade De Realmente Se transformar Aquela transformação Sincera De Eu realmente Não quero mais ser egoísta Eu realmente não quero Ser agressivo com as pessoas Eu quero ser mais compreensivo Eu quero ser mais paciente Com elas Eu quero que as pessoas Me vejam Como uma pessoa Que pode colaborar Que elas podem contar comigo Então a gente começa A traçar Aqueles nossos objetivos Morais A serem alcançados Com real motivação E nós percebemos Então que Nessa nossa Caminhada Nós temos No mundo espiritual Todas as oportunidades De convivência De situações Que vão surgindo Para que a gente Possa fortalecer Cada vez mais Essa nossa virtude Esses estímulos Vão chegando Mas depois De um tempo Quando a disciplina E o sacrifício Cobram o justo Imposto devido A iluminação Espiritual Aí a gente Começa então A desanimar Porque a gente Pensa assim Olha eu quero ser paciente Eu quero ser Generoso Eu quero ser Fraterno Com as pessoas Mas aí no momento Em que surge Uma situação Em que a minha Paciência É exigida Aí eu falo Assim também não dá Ou seja Como é que nós Queremos ser pacientes Se nós não queremos Passar por experiências Que exijam de nós A paciência Como é que nós Queremos ser Generosos Se de repente A gente se depara Com pessoas Que começam A se aproveitar Da nossa generosidade E a gente fala assim Ah sim também não Estão querendo se aproveitar De mim Ou então Naquele momento De tumulto De turbulência Na nossa vida A gente pensa assim Não eu quero ser Uma pessoa de bem Eu quero ser Uma pessoa Equilibrada Eu quero ser Uma pessoa Que realmente Consegue enfrentar Isso com coragem Aí de repente Acontece aquele tumulto Todo dentro da nossa casa No nosso trabalho Algum ambiente E é aquele momento Em que a gente Deveria silenciar Em que a gente Deveria dar um conselho Sábio Dar um exemplo De equilíbrio A gente perde um pouco Das estribeiras E começa então A deixar cair por terra Tudo aquilo que a gente Fez de proposta E de repente Vem aquela cobrança Da nossa consciência Mas você disse Naquele dia Você leu naquele livro Você ouviu naquela palestra E você aceitou Que você queria ser Daquele jeito Aí a gente vai dizer assim Ah tudo bem Mas eu também não sou Nenhuma Madre Teresa Não sou nenhum Chico Xavier Também não é assim Mas no momento Em que a gente Aceitou aquela proposta Nós queríamos ser Daquele jeito Quando eu penso Em exemplo de virtude Dentro do nosso Tempo contemporâneo Eu penso na imagem Por exemplo De um Chico Xavier De uma Hatma Gandhi De uma Madre Teresa Eu fico imaginando Como eles se comportariam Diante dos problemas E conflitos Que eu enfrentaria Dentro da minha casa Aí eu fico imaginando O Chico Com aquele sorriso doce Dele assim Passando por uma situação Com aquela sabedoria Toda ele para Dá uma balançadinha de cabeça Dá aquela respirada A fundo E fala Isso vai passar Como tudo passa Aí eu digo assim Não, é assim que eu quero ser Eu vou me tornar Mais um Chico Xavier Aqui nesse mundo Aí de repente Alguém pisa no meu calo Aí eu explodo Cadê aquele Chico Xavier Que eu gostaria de ser Aí eu falo Ah, mas também não é assim Não dá para exigir Tanto assim De uma hora para outra O Rei colocou Tem o conceito De que a boa vontade Realmente dispara processos Mas só a boa vontade Perseverante Implementa e constrói De fato Aí eu ouvi Numa palestra uma vez Uma mensagem Mais ou menos semelhante Normalmente nós temos Boa vontade Mas muitas vezes Nos falta a vontade De fato Então boa vontade É a boa intenção Mas a vontade de fazer Muitas vezes Ela nos falta Porque a gente É Estou falando de mim Tá André Se você quiser colar Tudo bem Não tem problema Porque a vontade Ela exige de nós Como foi colocado aqui No texto Disciplina E sacrifício Então nós queremos Alcançar o céu Mas nós não queremos Construir a estrada Que chega até ele A gente tem esse hábito Principalmente naquela ideia Que a gente Que a gente Tem Das religiões tradicionais Daqueles nossos estudos Que nós Já fizemos Na nossa época Das Das religiões convencionais Que dizia assim Jesus vai te salvar Basta que você o siga E a gente então Com aquela síndrome Da ovelha A gente vai atrás Do pastor Por toda a nossa vida Esperando pra que A gente alcance Aquela Aquele estado De plenitude Que a gente tanto deseja Mas aí Quando Jesus Lembra pra nós Porque enquanto Jesus caminhava E a gente andava Atrás Sempre esperando Aquela palavra amiga Aquele exemplo Sempre Embaixo Digamos assim Das suas asas Protetoras De vez em quando Ele olhava pra trás A gente pode imaginar Ele caminhando Na estrada de terra E a gente ali andando Aí de repente Ele para Olha pra trás E diz assim Não esqueçam Que é a cada um Segundo as suas obras E a gente fala assim Não, tudo bem Mas a gente continua Seguindo também Então normalmente A gente deseja A porta larga A gente quer alcançar Aquele paraíso Da consciência Que todos nós esperamos Mas a gente não quer Abrir mão Dos confortos E das facilidades Que nós temos hoje E esses confortos E facilidades Normalmente São aqueles que proporcionam Pra nós Uma vida Sem compromisso Sem responsabilidade Uma vida inconsequente E o sacrifício também Sacrificar exatamente Essas nossas facilidades Passar pela porta estreita É algo que realmente Traz grande dificuldade Pra nós Porque essa iluminação Espiritual Que todos nós desejamos Ela Vai Surgir Ela vai Se tornar Clara Pra nós A partir do momento Em que nós Estivermos mais próximos Do mundo espiritual Em detrimento Do mundo material Em termos de consciência Não em termos de presença Porque muitas vezes As pessoas pensam assim Não, eu quero me espiritualizar Então eu não preciso trabalhar Eu não preciso comer Eu não preciso fazer nada Precisa sim Precisa ir muito ainda por cima Mas a nossa consciência Tem que estar voltada Pro mundo espiritual Exatamente pra essa depuração Que todos nós buscamos Então nós Planejamos a nossa jornada De virtude Mas não estamos dispostos A seguir a disciplina E o sacrifício necessário Pra alcançar essa iluminação Mais uma passagem Ajuda-se A um companheiro da estrada Com extremo carinho Adornando-se-lhe o coração Com flores Encomiásticas Aquelas flores Cheias de louvor E cheia de Cheia de De elogios E tudo mais No entanto Depois Se a nossa sementeira Não corresponde A ternura exigente Abandonamos-lo Aos azares Da senda Aceverando Com ênfase Não posso mais Então Normalmente a gente Tem os nossos companheiros Em que a gente abraça Em que a gente pega na mão E a gente conduz E a gente espera Que essa pessoa Traga pra nós Aquele retorno Que nós desejamos Ou seja Eu faço por você Mas não esqueça Que eu sou importante Se você não me valorizar Então eu não tenho mais motivo Nenhum pra fazer nada por você É aquela lei do retorno Normalmente é assim A gente sempre faz alguma coisa Esperando um retorno de volta Dificilmente a gente faz Tem uma atitude Felizmente a gente consegue Encontrar isso dentro de nós Algumas atitudes que a gente faz E a gente deixa completamente Esquecida Eu faço alguma coisa por alguém E não preciso receber nada em troca Não precisa me elogiar Não precisa me agradecer Não precisa contar pra ninguém Não precisa me fazer nada de volta Eu simplesmente fiz Porque eu tinha vontade de fazer Normalmente a gente tem essas atitudes Pra aqueles que estão mais próximos de nós Pras pessoas com quem nós temos mais intimidade Em que aquele nosso sentimento de amor É mais aflorado Agora normalmente quando a gente faz Algum tipo de A gente toma algum tipo de atitude Em benefício de alguém Que não é tão íntima Que não é tão próxima A gente espera que aquela pessoa Faça alguma coisa por nós de volta Nem que seja um elogio A gente lembra que Certa vez Joana de Ângeles Nas suas instruções Falava sobre A ação da caridade Que se de repente Você entregar um pedaço de pão Pra alguém E essa pessoa Pegar um pedaço de pão A gente não precisa esperar Que ela fale obrigado Porque a gente não sabe O que passa no coração dela Mas pra nós Se eu entrego um pedaço de pão Pra alguém Aquela pessoa não olha Pra minha cara E não me agradece Por aquilo que eu fiz Eu fico chateado Eu fico aborrecido Olha que pessoa grossa Ela nem me elogiou Aí você se lembra Daquela passagem Que eu contei pra vocês Da doação dos cobertores Pra quem não conhece a história Eu faço só um Só um retorno Só faço uma recapitulação Pra vocês lembrarem Que certa vez Um palestrante contava Que ele fazia um trabalho assistencial Numa casa espírita E o trabalho era exatamente esse De fazer doação de cobertores Em dias de inverno Naturalmente Pra moradores de rua Então você andava pela calçada Tinha ali uma pessoa Deitada embaixo de uma marquise Embaixo de um viaduto Você vai lá Entrega pra ele um cobertor E tudo mais E aí então De vez em quando Ele encontrava No meio da madrugada As pessoas já dormindo Então ele pegava o cobertor Entregava Acordava a pessoa Falava assim Olha Isso aqui é um cobertor pra vocês E um desses mendigos Que se encontrava ali O cobertor de pelejo Exatamente Aquele que Tampa a cabeça E deixa o pé de fora E aí então Entregava Esse cobertor Pra essa pessoa E essa pessoa levantou E ficou aborrecida E começou a brigar Ameaçando Que tinha Que tinha acordado Que não queria Que se incomodava Aquela coisa toda E esse trabalhador Conversando com os instrutores espirituais Da casa espírita Comentou Olha, certo dia A gente foi entregar um cobertor Pra uma pessoa ali A gente Chamou a atenção dele E tal Pra que o cobertor Tava sendo doado Aquela coisa toda E ele ficou aborrecido Aí o instrutor Falou assim Mas por que você acordou ele Se queria que ele te agradecesse Por aquilo que você fez Era só você pegar o cobertor E colocar do ladinho dele Aí pronto Quando ele acordasse Ele encontraria o cobertor ali E não teria nenhum problema Então essa necessidade Então essa necessidade que nós temos Do reconhecimento das nossas ações Muitas vezes É, foi uma coisa bem sutil Né professor Mas foi isso mesmo Quer dizer A gente fala assim Olha, eu estou te dando um cobertor Você não vai me agradecer? Ah, muito obrigado Por aquilo que você fez Você é um anjo A gente fala Imagina Que isso Não precisa Aquela falsa modéstia Porque o nosso ego Fica enaltecido Então normalmente Independente da caridade Nessa jornada Que a gente faz Num ambiente de trabalho Por exemplo Tem um colega novo Que chegou Eu estou ajudando ele A fazer algum A aprender ali As novas A nova rotina do ofício As novas rotinas do ofício E de repente Quando eu precisava De alguma coisa Essa pessoa não correspondeu A minha expectativa Aí eu viro as costas E falo assim Tá vendo só Fiz aquilo por ele E quando eu precisei Ele não fez por mim Então infelizmente A gente ainda vive Nessa base de troca A gente aprendeu A viver assim Quando eu aprendo Que eu tenho que dar dinheiro Para alguém Para alguém me dar um produto Eu acredito que Quando eu faço um gesto Para alguém Alguém tem que me fazer Um gesto de volta Essa nossa doação Sem esperar retorno É algo que a gente Ainda tem que aprender Que é muito difícil Para nós Sem dúvida nenhuma É algo que a gente Tem que aprender A gente tem que praticar Esse exercício De fazer as coisas Sem esperar nenhum tipo De retorno Seja em função da caridade Seja dentro de casa Seja no ambiente de trabalho Seja num ambiente social Qualquer coisa Normalmente a gente Está no trânsito Quem nunca fez isso Está no trânsito Aí tem ali Um semáforo Que está quase fechando A gente dá aquela paradinha Assim para a pessoa passar Ela vai Dá aquela buzinadinha A gente dá um aceno Aí no outro dia A gente vai Vem outro carro A gente para Ele vira Vai embora E não olha para trás Aí eu falo Ah seu grosso Também não vou te deixar Da próxima vez Mas a gente esperava Que a pessoa agradecesse Então na verdade O agradecimento Se tornou para nós Uma moeda de troca E a gente tem que aprender Que aquilo que eu faço Eu faço por mim Eu não faço por ele Eu tenho que fazer assim Porque eu me sinto bem Fazendo isso Se ele não corresponde Isso é um problema dele Não é um problema meu Mas infelizmente Eu acabo fazendo disso O meu problema Porque eu ainda não entendi O que é exatamente A gente fazer alguma coisa De benefício de alguém Sem esperar andar em troca O outro texto Para nós aqui Todos sabem Principiar o ministério do bem Poucos prosseguem Na Líde de Salvador Raríssimos Terminam a tarefa edificante Aqui são as três fases Desses empreendimentos Que nós Fazemos aqui no nosso mundo Primeiro Todos sabem Começar o ministério do bem A primeira frase De Emmanuel Aqui nesse texto Ele dizia assim Toda a gente Conhece a ciência De começar as boas obras Então todos nós sabemos O que precisa ser feito Todos nós sabemos Quais são as necessidades Aí depois vem a segunda fase Poucos prosseguem Na Líde de Salvador E aí então vai A gente vai Naqueles que começaram O trabalho Bom dia Mário Bom dia pessoal que chegou Naqueles que começaram O trabalho Poucos conseguem Dar continuidade Nesse trabalho Então a gente começa Com um grupo de 50 Com o passar do tempo Ele vai ficando 30 20 15 10 E raríssimos São aqueles Que terminam a tarefa Porque se eu começo assim Olha a gente tem que fazer Esse trabalho Vamos pensar assim Na seguinte ideia O nosso trabalho Vai ser Tirar Aquelas crianças Daquele local Que se encontra ali Numa praça pública Numa avenida Num semáforo Seja lá como for Então vamos fazer um grupo Todo mundo aqui Vamos fazer Nós somos em 30 Aí nesse 30 Nesses 30 A gente começa Vamos lá conversar Com os pais das crianças Vamos conversar Com as crianças Vamos conversar Com os órgãos públicos Pra ver o que pode ser feito Aquela coisa toda Aí passa ali um mês Passam dois meses Três meses Aquele grupo de 30 Já começou diminuindo Porque alguém fala assim Olha eu não posso mais Por causa do horário Infelizmente eu estou com Uma ocupação agora Aquela coisa toda Então o trabalho Começa a diminuir Aí ele vai embora Continua avançando Poucos são aqueles Que continuam Essa tarefa E o objetivo final Que era tirar as crianças Da rua Quando chega ali no final Depois de um ano Depois de dois anos Nesse processo todo Raríssimos são aqueles Que terminam a tarefa E isso é quando a gente Fala sempre Nesse ministério do bem Porque todo ministério do bem Ele depende o que? Da nossa vontade Depende da nossa doação pessoal Depende da nossa disciplina E depende do nosso sacrifício Ele não fala de um trabalho Que estão me pagando um salário Eu posso ser um funcionário Para ficar 30 anos Trabalhando em uma empresa Isso não tem problema nenhum Mas quando a gente fala De sacrifício pessoal A coisa fica diferente Agora o que Emmanuel chama atenção É que por outro lado Entretanto As perigosas realizações Da perturbação e da sombra Se concretizam com rapidez Então tudo aquilo que é Para destruir alguma coisa Que está sendo construída Tem uma eficácia muito grande É mais ou menos O projeto que a gente tem Para construir um edifício É muito demorado Mas para demolí-lo É muito rápido E é muito fácil também Porque a gente não precisa de disciplina É só quebrar tudo Um companheiro começa A trair os seus compromissos divinos E efetua Sem demora O que deseja Aqui então a gente começa No caso A minar a disposição Ou começam a minar A nossa disposição Traindo a nossa confiança Traindo Traindo a fidelidade Que foi assumida naquele momento E aí então Isso começa a desanimar A gente está com aquele fogo todo No começo E a gente percebe Que alguém não corresponde Alguém não é bem Aquilo que a gente imaginava E aí então A eficiência Desse efeito negativo É muito maior Do que aquela disposição positiva Que nós tínhamos antes Então na verdade A gente se deixa Influenciar com facilidade Por esses efeitos negativos Outra mensagem O outro Inicia a plantação do desânimo E rapidamente Alcança os fins A que se propõe Naquele trabalho Em que várias pessoas Estão ali juntas De repente Algum começa a reclamar demais Algum começa a ver defeito Alguém começa a ver defeito Começa a ver que o trabalho Não é bem aquilo E de repente A gente começa a se deixar Levar por isso também Outro ainda Inicia a discórdia E sem detença Cria a desarmonia geral Aí a gente pode até Colocar assim Uma experiência Mais prática Que aqui no começo Da nossa sala Lá para os Oito anos passados Que a gente já se encontra Por aqui Naquele começo Era muito fácil Chegar alguém Aqui na sala E provocar uma desarmonia E eu posso me colocar Como A minha fraqueza Naquele momento Porque quando a gente Começa um trabalho A gente acha que tudo Vai ser perfeito Que tudo vai ser bonito Estávamos aqui Eu e a Evoninha Estava brigando Aquela coisa toda Para manter a sala aberta Para fazer com que o estudo Se desenrolasse E tal E de repente Aparecia alguém aqui na sala E fazia um comentário destrutivo Ou criava algum tipo de polêmica Aquele me afetava de uma forma Que chegava no dia seguinte Eu ficava pensando assim Mas para que eu vou acordar mais cedo Para que eu vou ter que Correr com as minhas coisas Para poder chegar aqui Depois e ficar encontrando Com pessoas assim A sala tinha por exemplo 30 pessoas Como nós temos quase hoje Aqui 25 Das 25 pessoas na sala Uma Criava polêmica E eu ficava desanimado Pensando em encontrar Com essa uma pessoa As outras 24 Eu não pensava nelas Nós chegamos aqui Até na sala por exemplo 60 pessoas E uma criava polêmica E conseguia desarmonizar Todo o trabalho E eu me preocupava com ela Quer dizer Era como se todo mundo No auditório Ficasse no escuro E somente um holofote Ficava em cima daquela pessoa Como a gente fala Só os comentários dela Aparecessem aqui na área de texto Só as críticas delas Fossem negativas E aquilo começava a minar Aquele desânimo E tudo mais Aí o tempo foi passando A gente vai amadurecendo A gente vai aprendendo E a gente começa então A desenvolver uma certa sabedoria Para lidar com essas situações Não, não São vários Hermes Eram pessoas desconhecidas Não eram pessoas Não eram pessoas Específicas não Era um que aparecia aqui E o outro que aparecia por ali Depende se você estava aqui Aparecia alguém na área de texto Começava a escrever algumas bobagens Ali aquela coisa toda Exatamente, Balco É a história do ponto preto Do ponto negro Um quadro todo branco Uma manchinha preta no canto Foi perguntado para os alunos O professor O que vocês estão vendo? Todo mundo Estou vendo um pontinho preto ali na parede E aquela parede enorme branca Então isso mostra que Quando a gente tem um pensamento negativo Ele é capaz de desarmonizar Todo o trabalho que está sendo feito Se a gente der atenção Para aquele tipo de situação Então mais uma vez Só para a gente poder focar isso tudo Outro ainda Inicia a discórdia E sem detença Cria a harmonia geral Uma única pessoa É capaz de tumultuar Um ambiente inteiro E coloca para nós aqui Realmente É muito difícil Perseverar no bem E sempre fácil Atingir o mal Todavia depois Aí vem para as nossas reflexões As consequências Daquilo que a gente faz Então esse texto Mostra sempre assim Tudo que a gente começa É importante que a gente Faça algum planejamento Mas um planejamento Consciencial Um planejamento Com responsabilidade Um planejamento Que tem ali Começo Meio e fim Sempre com essa visão Fundamental De que todas as nossas iniciativas Visão do bem Na verdade Elas servem para poder Nos construir Para poder nos transformar Essa que é a parte fundamental Dessa forma Então meus amigos Fechando aqui O nosso estudo de hoje Vocês estão com Probleminha de som Mas Depois é só pegar o finalzinho Do áudio Que vocês vão ouvir Não tem problema Não tem problema Não tem problema Não tem problema